Feche os olhos e imagine uma mesa, uma boa mesa. A mesa ideal em que gostaria de trabalhar. Que tamanho teria? De que madeira seria feita? Como a madeira seria unida? Agora, olha a mesa real. Que mesa você pode ter certeza de conhecer de verdade? Do que você pode ter certeza? Do culturudo de sua mente ou dos objetos que percebe com seus sentidos? O que é mais real, a mente ou a matéria? Hoje, a maioria de nós prefere a matéria e os objetos da mente as ideias. Tendemos a tornar objetos físicos como a régua da realidade. Platão, ao contrário, chamava as ideias de as coisas que realmente são. No mundo antigo, os objetos do olho e da mente eram considerados as realidades eternas das quais podemos ter certeza, ao contrário das superfícies transitórias e externas lá de fora. Nos tempos de Platão e outros pensadores, se você olhar a imagem de uma árvore nos muros de um tempo antigo, verá que o artista não pareceu ver de fato como os galhos estão unidos ao tronco. Nos tempos antigos, ninguém realmente olhava uma árvore do modo como fazemos. Bem-vindos, aqui é Marcos Mendonça, canal Quem Sabe, e hoje vamos nos imaginar na mente dos povos antigos e como eles viam a realidade. Um pensamento nunca é imóvel. Ele é algo vivo, que não pode ser identificado em definitivo com a letra morta da linguagem, que assim que você tenta colocar o pensamento em palavras, ele cessa de ser verdadeiro. Os sábios do mundo antigo, homens e mulheres, sabiam trabalhar com estas dimensões e por muitos milênios criaram e refinaram imagens que teriam sido exatamente sob esta função. Como se ensina nas escolas de mistérios, a história do princípio do mundo se desdobra em uma série de imagens desse tipo. Os antigos viviam em diversos estados de consciência e isso que proporcionou eles que eles trouxessem essas percepções para o mundo real e mudaram o rumo da história. Não só inspirando obras de arte, de gênios, mas estimulando algumas das maiores descobertas científicas da humanidade. Vamos, portanto, imaginar a nós mesmos na mente de alguém de cerca de 2.500 anos atrás, andando por um bosque para chegar a um lugar sagrado, ou a um templo como o de New Grand, na Irlanda, ou Léusis, na Grécia. Para esta pessoa, o bosque e tudo nele estava vivo. Tudo o observava. Espíritos invisíveis sussurravam nos movimentos das árvores. Uma brisa contra seu rosto é do gesto de um deus. Se o açoite de massas do ar do céu crescem relâmpagos, era a eclosão de uma vontade córmica. Me diga, você nunca andou para uma floresta ou para um parque tentando ouvir o famoso chamado da natureza? Conversando com a mãe Gaia ou tentando ouvir os seres da floresta? Vou confessar uma coisa. Toda vez que eu vou em uma floresta, faço isso. Eu tento interagir como os antigos faziam. Deixar de lado a razão e expor a essência do ser humano em seu lado sobrenatural. Quando caminhava outra matrilha no bosque, ele teria dito a forte sensação de seguir seu destino. Hoje, qualquer um de nós pode perguntar. Como foi que eu terminei nesta vida, que parece ter pouco ou nada a ver comigo? Tal pensamento teria sido inconcebível para alguém no mundo antigo, onde todos tinham consciência de seu lugar no cosmos. Tudo o que aconteceu com ele, até visão da poeira de um raio de sol, o som do voo de uma abelha, com a visão de um pardal caindo, estava previsto para acontecer. Tudo falava com ele. Tudo era um castigo, uma recompensa, um aviso, uma premonição. Se ele visse uma coruja, por exemplo, não era somente um símbolo de uma deusa. Era a própria Atena. Parte dela, talvez um dedo de alerta, estendia-se no mundo físico e na consciência dele. Eles acreditavam de maneira literal que não existe nada dentro de nós sem algo correspondente na natureza. Na visão dos antigos, toda biologia é astrobiologia. Hoje sabemos muito bem que o sol confere vida e poder aos seres vivos, mas os antigos também acreditavam que as forças da lua, por sua vez, também agiam na natureza. Não se trata apenas de gênios como Newton, Kepler, Leonardo da Vinci, Edson e Tesla, falando da inspiração que lhes veio como se fosse um sonho, e às vezes literalmente num sonho. Para todos nós, os pensamentos cotidianos também nos ocorrem naturalmente. A realidade da experiência cotidiana é que os pensamentos são rotineiramente introduzidos a partir de outro lugar do que preferimos considerar como nosso espaço mental privado. Os antigos entendiam que este outro lugar era o lugar de outro alguém, sendo que este alguém é um Deus, um anjo, um espírito. Quando um pensamento vinha ao homem que caminhava pelo bosque, ele sentia ter sido tocado pela asa de um anjo ou pelo manto de um Deus. Ele sentia uma presença, mesmo que nem sempre pudesse percebê-lo de modo direto e detalhado. Mas uma vez no interior do recente sagrado, ele podia perceber não só a asa, as ondas de odopiantes de luz e a energia que compõe o manto. No meio da luz, ele viu o próprio anjo ou o Deus. Nessas ocasiões, ele teria acreditado realmente que estava percebendo um ser do reino espiritual. Para finalizar, os bosques dos antigos, as florestas medievais, as grandes ideias viam invariavelmente no campo da imaginação, e muitas delas trazidas ao mundo real, no momento em que nos afastamos dessas perspectivas e vivemos mais no concreto. Deixamos de ser criativos de lado e nos tornamos de ser realistas ao excesso. Se como os antigos você acredita em um universo mente antes da matéria, Se você acredita que essas ideias são mais reais do que os objetos, é muito mais fácil acertar essas ideias do que se você acreditasse em um objeto de uma realidade fria. Se gostaram, deixe seu like, compartilhem, comentem, se quiser, inscrevam-se. Crie sua própria realidade ou você prefere a realidade nua e crua, aquela fria realidade?